Em nome do Pai, do Filho, do Filho, do Senhor e do Senhor, e ora em nome de Jesus, os abençoados, filhão, o peito de uma alegria! Amém! 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 Deus diz que isso é o meu ser, que não vinha neste mundo, pra tu lá, como eu, os senhores são os que nos separaram, teu amor incomodou, Deus diz que isso é o meu ser, que não vinha neste mundo, pra tu lá, como eu, os senhores são os que nos separaram, teu amor incomodou, Deus diz que isso é o meu ser, que não vinha neste mundo, pra tu lá, como eu, os senhores são os que nos separaram, teu amor incomodou, Deus diz que isso é o meu ser, que não vinha neste mundo, pra tu lá, como eu, os senhores são os que nos separaram, teu amor incomodou, 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 teu amor incomod Música Música Música